Bom dia galera do Futebol Entre Amigos Estamos aqui no sítio São Barré aqui Em Flávia Esbrito E hoje de madrugada Deu uma chuva danada aqui Flávia Esbrito E hoje viemos aqui no sítio Visitar aqui E olha só essa beleza desses riachos Olha como está bem cheio A chuva de ontem encheu foi muito o riacho aqui Olha Eita as coisas de Deus são bons demais Domingo dia 30 Estamos aqui no riacho aqui Do sítio São Barré aqui Vai ter muita água viu Muita água Forte abraço